O nosso kit Edotec Blocks para IoT Robótica está em promoção no Shopping por apenas R$ 130,00, isso mesmo, R$ 130,00. Enquanto dourarem nossos estoques, ela é composta de uma placa de programação, um ESP3238 pinos, um display ST7735, 12 placas estilo de sensores, porém atenção, não acompanhe os sensores, um cabo RJ11, você ainda terá acesso a nossa plataforma de programação de IDEA de Blocks Comando, a nossa IDEA de Dashboard e o app para Android, totalmente grátis. Aguardamos você! Para acessar a nossa plataforma, vá para o site www.edotecblocks.com.br e realize o seu cadastro. Caso você já tenha feito o cadastro, realize o login para que você possa ingressar na nossa plataforma de IDEA de Programação de Blocks de Comando. Sejam bem-vindos ao canal Edotec Blocks, eu sou o Fernando Morse. Na aula de hoje, iremos montar o nosso primeiro robô, isso mesmo, o nosso primeiro robô, é o Hungry Hobot. Ou seja, o nosso robô faminto, ele come de tudo. Então, antes, vamos ao nosso vídeo de montagem do nosso robô e logo em seguida vamos fazer a calibragem dele, seguindo a nossa aula. A nossa aula de Controlando o Servo Motor com Potenciômetro. É a card aqui em cima para você poder relembrar a aula. Então, vamos à montagem. Esse é todo o material que nós vamos precisar para montar o nosso primeiro robô. Esse robô, ele é o Hungry Hobot, ou seja, é o robô faminto. Ele vai comer tudo que tiver ao alcance dele. Ok? Então, nós vamos... Aqui são as peças que foram impressas na nossa impressora 3D. Esse é um projeto na TICServe, esse é um projeto grátis, você vai baixar, procurar um local perto da sua cidade, do local onde você mora que faça a impressão 3D. Leve os arquivos e você terá essa impressão. Então, as cores são diversos tipos de cores que você pode ter. Tá? No caso aqui, eu escolhi por uma tonalidade cinza, só para fins educacionais. Então, com isso, nós vamos precisar também de um módulo Shield de sensor de servo motor. O módulo Shield EduTech 01, onde nós vamos conectar o nosso sensor Sharp, que é esse aqui, o sensor Sharp de distância. É um sensor IR, que ele vai medir distância. Então, é ele que vai fazer a funcionalidade do servo motor funcionar. O nosso servo motor SG90, de 0 a 180 graus, que nós vamos utilizar. Alguns parafusos. Ah, e outra coisa, o sensor Sharp R, quando você compra, ele vem assim, ele vem com 100 pino, né? Vem só a fiação. Então, o que eu fiz? Fiz uma emenda e coloquei aqui um cabezinho Jump, que a gente vai precisar para poder conectar no nosso Shield. Tá? Então, está aqui as pontas dele. Segui as coisas para não ter problema. E nós vamos ver a codificação passo a passo, quando nós fizermos a montagem realmente eletrônica dele, onde que nós vamos conectar. A chave de fenda, alguns parafusos. E eu usei os parafusos, boa parte dos parafusos, eu usei os parafusos que já vim comprar no servo motor. Tá? E é o centro servo motor que eu vou precisar usar para poder conectar no braço. Então, vamos iniciar aqui a nossa montagem. Vamos começar aqui pelo corpo, tá? Do nosso robôzinho. Então, ele tem aqui, ó, uma entrada para o sensor Sharp R. Aqui é onde que vai entrar o nosso servo motor, tá? Aqui é onde que ele vai ter a tampazinha dele fechando. Ele tem um fundo também. Aqui nós temos a furação, que é onde que nós sairemos os cabos RJ11 para ligar na nossa placa de programação do TecBlox. Então, ok. Então, vamos aqui, vamos colocar primeiro o nosso servo motor. Vamos lá. Então, vamos pegar o servo motor e vamos fazer a conexão dele. É só encaixar e vamos parafusar. Então, vamos pegar o parafuso para isso. Já com o parafuso, vamos usar a nossa chave de fenda. Usando chave de fenda Philips, os parafusos todos Philips. Os parafusos, vocês podem pegar os parafusos que vêm com o próprio servo motor ou o parafusinho que vocês tiverem aí, tá? Para encaixar. Encaixou, está bem firme, só um mesmo um, porque ele não vai ter nenhum esforço. Então, já estamos com a nossa primeira parte, já está aqui, ó. Nosso servo motor já está conectado. Depois, nós vamos ver o posicionamento dele, utilizando aquela nossa aula lá. Nossa aula de potenciômetro com servo motor. Está no e-carne aqui em cima. E é onde nós vamos ajustar a posição dele, que aí a nossa posição fica certinha para que ele possa fazer os movimentos adequados. Vamos agora passar para poder conectarmos o nosso sensor Sharp IR. Aqui com o nosso sensor Sharp IR, tá? Temos a conexão dele. Temos aqui o encaixe dele. Só encaixa num sentido só, então não vai ter problema de inverter. Encaixou, pronto. Então, a fiação já está conectada. O que é que eu vou fazer? Vou encaixar ele aqui. Simplesmente ele encaixa e eu vou ter uma... Existe um suporte ali, uma tampa que vai entrar aqui, que vai fixar o sensor IR e também vai escorar aqui no nosso servo motor. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? Ele fica como sendo uma tampa superior do nosso robô e serve como encaixe. Então, vamos providenciar o encaixe dele aqui. Aqui é a parte do servo motor e aqui é o do servo motor e esse aqui é o do nosso sensor Sharp. Então, nós vamos colocar ali para que ele possa encaixar. Então, nós vamos encaixando devagar. O sensor Sharp, ele aqui, ele fica prensado com aquele esbarro que já vem na tampa, na parte do suporte superior. Então, ele vem aqui encaixando ele bem. Pronto, já fixamos ele. Agora, já estamos aqui com a nossa tampa, onde que ele fixa o sensor IR, ele encaixa no nosso motor para dar o encaixe e ele fica com essa parte aqui, que é a parte onde que os objetos ficarão depositados. Nós vamos ver quando tivermos aqui a alçazinha dele que vai abrir a tampa e os objetos que ele coletar, ou seja, o come-come. Aqui é como se fosse o estômago dele, tá? Então, a parte física do corpo dele já está aqui pronta. Temos aqui essa fiação que nós vamos fazer as conexões com o nosso shield de sensores. Então, nós vamos partir agora para o nosso shield de sensor. Vamos conectar primeiro o nosso shield de servomotor. Então, vamos pegar aqui a pinagem do servomotor. Vamos colocar ele aqui invertido. Vamos pegar a pinagem do servomotor. Já temos aqui a aula do servomotor que nós já sabemos qual é a pinagem, ou seja, o marrom é o GND. Então, nós viramos ele para o marrom, de acordo com a orientação da placa, GND, VCC e dados, que é o amarelinho. VCC é o vermelho. Então, já conectamos ele. Nós podemos aqui também já logo conectar o cabo RJ11 dele, que a gente já passa ali pela furação. Então, pronto. A parte do nosso servomotor já está concluída. Então, eu vou passar por aqui apenas para poder liberar espaço. Então, ele já está ali. Agora, nós vamos conectar o nosso shield para o nosso sensor Sharp IR. Então, o que nós temos? Temos aqui o preto. Ele é o GND. Então, vamos colocar ele no GND aqui no meio. Encaixou. O vermelho é o VCC. Colocamos no VCC. E o amarelo é o dados. Colocamos aqui no D0 a nossa placa. Pronto. Já estamos também já com a parte do nosso shield para o sensor Sharp IR. Pronto. Agora, vamos conectar o nosso cabo RJ11. Conectamos o cabo RJ11. Bem simples, né? Não precisamos de protoboard, parafusos, ligações. É só encaixar. Então, a maioria dos nossos sensores vão ser sempre assim. Ou seja, utilizamos as nossas placas Shields, encaixamos e conectamos com o cabo RJ11. Pronto. Então, a nossa parte inferior, ou seja, já estamos com o nosso hardware pronto. Já estamos com ele praticamente bem com o caminho andado. Agora, o que nós vamos precisar fazer é agora conectar todas as partes e peças que nós temos dele. Então, vamos lá. Então, vamos aqui agora colocar a nossa hacha no servo motor. Lembrando que nós vamos configurar o servo motor utilizando o nosso potenciômetro. Nós vamos ver daqui a pouco. É só usarmos o potenciômetro de acordo com a nossa aula que tem do potenciômetro com o servo motor. Para que nós podamos saber qual é onde ele ficaria na posição zero e onde ele ficaria na posição de 180 graus. E como seria a melhor posição para ele ficar com ele aberto e a melhor posição para ele ficar com ele fechado. Então, isso aí nós vamos utilizando com o potenciômetro. Por enquanto, vamos só fazer uma montagem aqui e depois a gente vai ajeitar isso. Então, a primeira parte que nós vamos fazer é conectar a nossa hacha aqui. Então, vamos deixar sem o parafuso. Por quê? Porque essa posição que ele vai terminar ali, de acordo com o nosso potenciômetro, aqui vai ver onde nós vamos colocar ele. Se ele vai ficar mais para baixo. Olha, aqui está a posição. Vou para cima. Então, nós temos que saber a posição que ele vai parar e qual é a posição melhor. Ok? Então, vamos ajustar isso. Então, vamos parafusar aqui a nossa hacha. Parafuso é bem pequeno. Então, vamos tomar um cuidado. Olha aqui que ele é bem pequenininho. Então, vamos parafusar ele. Só encaixando sem muito aperto para não estourar. Então, já temos ele aqui. Então, o nosso próximo passo de montagem é aqui a nossa pazinha. Porque isso aqui ele vai ficar. Vamos mostrar aqui mais ou menos uma posição. Quando serve o motor, uma posição ele vai levantar e vai jogar o material tudo aqui dentro. Porque como se fosse uma área de depósito dele. Correto? Então, aqui seria a posição final dele. A mão não está batendo na mesa. Pode ser a posição final. Então, vamos parafusar ele nessa posição final. E depois nós vamos saber que posição é essa. Utilizando lá o nosso potenciômetrozinho lá. Porque fica mais fácil para a gente poder ajustar ele. Então, vamos agora parafusar. Então, agora com ele já encaixado aqui na nossa haste, vou parafusar ele. Então, parafusando. Para que ele fique fixo na nossa haste do servomotor. Preciso apertar muito não para não estourar. Porque isso aqui, lembrando que é um material plástico. É um ABS. Aqui eu coloco um parafus apenas para poder, não precisa ter nenhuma roupa. Só para ele fixar. Só para ele poder fazer o movimento. Está vendo? Esse é o movimento desejado. Então, ok. Já estou já com o meu corpo. A parte eletrônica lá dentro. Já tenho aqui o servomotor ligado ao meu braço. Para ele poder, na minha pazinha, para ele poder fazer o movimento. Agora, vamos partir para colocarmos a tampa superior. E essa tampa superior, ela vai ter que também abrir. Fazer esse movimento de abertura quando a subir. Então, nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Primeiro, eu vou fixar aqui. Esse aqui é um materialzinho que eu encontrei aqui na loja de material de construção aqui. E fixou bem. Vocês poderão colocar qualquer um parafuso. Até mesmo um lipezinho aqui. Para ele poder só fazer esse movimento aqui. Ou seja, vai funcionar como sendo uma dobradiça. E agora, nós temos que colocar essa última parte. Que é o quê? Esse aqui é a hastezinha. Vai ligar aqui. Ou seja, quando eu fizer o movimento de abertura, ele vai levar a alça e vai abrir. Então, vamos aqui parafusar ele. Então, já estou com o parafuso aqui. Colocado na nossa haste, na parte superior. Então, eu vou parafusar ele. Onde que seria a minha cabeça, no meu robô. Então, vou colocar ali. Não vou apertar muito. Só vou fixar ele para ajustar a posição na parte inferior. Vou tentar aqui colocar aqui para vocês verem. Parafusando. Então, agora, depois eu ajusto ele. Agora, eu vou colocar ele aqui. Tá? Colocar ele fixado aqui. E eu vou ajustar ele para que ele fique com abertura, com fechamento adequado. Pronto. Agora que eu acabei de parafusar, nós vamos ver que quando eu faço essa abertura, ele abre e fecha. Então, o servomotor vai ser a responsável por fazer essa abertura. Então, esse é o nosso projetinho. É o nosso primeiro robô. É o robô faminto. O Hang Robô. Tá? Como eu disse, vai estar ali na descrição. Isso aí está na Tingverse. Você poderá baixar o projeto, imprimir e reproduzir. E assim nós vamos fazer com outros projetos robóticos nossos aí. Então, agora, nós vamos fazer para a parte do ajuste e da programação. Vamos lá. Vamos agora ajustar as posições do nosso servomotor para que possamos fazer a programação. Então, temos aqui o que nós fizemos na nossa aula de controlando o servomotor com potenciômetro. Então, eu vou levar ele para a posição zero. A posição zero me dá a abertura. Então, nessa posição eu já vou anotar. Posição zero graus. Eu tenho a abertura da cabeça e elevação para que possa o objeto cair dentro do outro. Vou descendo ele. Descendo devagar. Mais ou menos ali, 96, 98. Então, posição de 98, conforme que está aqui no meu display. Aqui no display aparece, que é a posição. Vamos ampliar aqui um pouco para a gente poder ver. Então, a posição lá. 98, o robôzinho está com a posição fechada. Então, eu tenho zero graus, ele está com a posição aberta. E 98 na posição fechada. Então, isso eu vou transportar para a minha programação. Agora que já fizemos a montagem do nosso robô e já fizemos a calibragem do nosso servomotor, vamos à parte da codificação. Ou seja, o nosso corpo já está montado. Agora nós vamos fazer o cérebro. Vamos fazer o funcionamento dele. Vamos programar com a nossa ideia de bloco de comando para que o nosso robô possa atender o propósito. Então, o primeiro bloco de comando, nós sempre começamos aqui para o nosso bloco de setup e bloco de loop. Em seguida, vamos agora configurar o nosso servomotor. Então, vamos na área de robótica, a parte de braço robótico onde está o nosso bloco de servomotor. Vamos configurar. Ele vai estar no conector B. Como eu fiz lá, nós verificamos lá quando nós fizemos a parte de ajustagem do servomotor, nós vimos que o limite dele inferior era de 96 graus. Vamos deixar a velocidade média por enquanto. Agora vamos passar para a nossa área de loop, onde o programa fica sendo executado continuamente. E vamos começar pelo nosso menu lógico, o bloco de condicional. Então, nós vamos... Se uma determinada tarefa, ele vai executar no faça. Senão, que ainda não temos. Vamos clicar na engrenagem, como já sabemos. Arrastamos o senão. Pronto, ele já abriu lá. Então, o que eu quero fazer o teste? Eu quero fazer o teste, já que eu tenho aquele meu módulo Sharp R. Esse Sharp R é um módulo de distância. Se eu tiver com uma distância, vamos supor, de 10 centímetros, quer dizer que eu aproximei minha mão para colocar algo na sua parte. Então, é a condição que ele vai fazer o quê? Vai ativar o servomotor para que ele possa jogar o objeto que eu coloquei na sua pá, abrindo a parte da cabeça dele e jogando como se ele estivesse comendo. Então, vamos lá primeiro no nosso módulo de sensor. Vamos pegar ali a distância Sharp R, onde que eu vou fazer o teste. Então, volto no lógico, pego lá meu bloco de teste. Então, se minha distância Sharp R, por enquanto eu não vou mexer nada aqui não, ele for menor ou igual, então vamos pegar o numérico, menor ou igual a 10, a menor distância dele é 9 centímetros, vamos botar ele com 10. É o menor que ele consegue calcular. Então, se ele for menor ou igual a 10, porque eu aproximei minha mão ou aproximei um objeto e isso vai ser a condição para que eu possa acionar o meu servomotor. Se não, eu também aciono o servomotor para ele voltar para a posição da pá inicialmente. A média, o que é? É o cálculo da média que ele faz. Ou seja, ele faz várias medições, faz uma média e me manda essa média. Como eu quero algo bem preciso, então eu coloco ele com 9, que é o máximo que eu tenho. Vou deixar ele inteiro e ele vai estar no Conecto A. Então, se ele atender esse objetivo, se for verdadeiro o objetivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou movimentar o servomotor já para a minha posição de abertura da minha boca. Aqui na parte do braço, ele é em B, então ele vai ficar em 0 graus. Mantenha a velocidade média. Então, quando a condição aqui for verdadeira, ele vai entrar no faça e vai executar o bloco de comando no mover o módulo braço. Que está no Conecto B, ele vai para a posição de 0 graus, posição final, na velocidade média. Então, isso ele vai fazer com que a pá suba, levante a cabeça e o objeto que está na pá vai ser jogado para dentro do corpo dele, como se fosse, ou seja, se ele estivesse comendo. Caso não, eu vou fazer, copiar, clico, como nós já sabemos, clico ali, ficou amarelinho, botão direito, duplicar, duplico. Se não, eu vou deixar ele em 96 graus. Foi o ângulo que eu fiz a minha medida, que eu ajustei lá com o meu potenciômetro. Então, 96 graus. Certo? Um tempo aqui, um delay ali para ele não ficar muito, até de 200 milicentos a princípio. Então, com isso, já montei a parte do meu programa. O programa é simples, rápido, a montagem nossa demorou mais um pouquinho, mas está aí. Já estamos aqui caminhando para a funcionalidade do nosso primeiro robô. Então, vamos agora executar. E agora vamos ao funcionamento do nosso robô. Vamos colocar aqui o objeto. Ele faz a detenção através do módulo IR. E ativa o cerro-motor. Então, concluímos mais uma videoaula. Agradeço a todos a participação. E esperamos você no próximo vídeo. Muito obrigado. E aí